Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos indo pra gerir. Caminha aqui, 280km de Fortaleza, de onde a gente está agora. Daqui umas três horas, eu acho. Quatro horas a gente está lá. A gente se vê por lá então. Valeu, tchau! Chegamos aí, Gijoca. Lá vai a galera aqui. Olha, você tem que andar igual quando a gente leva boi. Viu? Olha, agora que eu estou aqui atrás, você não precisa mais ligar o que eu estou carregando boi não, viu? Era quando eu estava na frente isso aí. Muita emoção no quarto do Pão de Arara aqui. Vai eu, meu amigo. Bora com a emoção, mocha! Eu vou trocar ela com a Melissa. Tem boi aqui não a Melissa vindo lá. Não, eu vou apertar assim a viagem toda mais, santo. Troca aí com a Melissa. Ai, ainda fiquei com o pé. Não! Troca lá! Tira essa blusa aí, viu? Ele veio a Melissa. Tá quente! Segura aí, macho que a minha culpa está caindo aqui. Simbora! Agora, melhorou. Ai meu Deus, 40 minutos e assim. Levanta aí, Alex, minha calça. Parece que eu estou caindo aqui. Partiu, Jenny! Uhul! Uhul! Parece um monte de boi apertado aqui atrás. Olha, velho! Tá funcionando? Tá funcionando? Vai dentro de uma outra também? Não! Tá funcionando? Vai dentro de uma outra também? Não! Ei! Bora! Tem que pagar 5 reais a noite. Mas está dia! Um dia! Quem quer hoje? Não gerir com aquara. Não, vamos. Não estraga. Como é que é a mamãe? Hã? Como é que foi a mamãe? A mamãe fez o maior escândalo. Dizia que achava um absurdo que ia pagar 5 reais por quem fez gerir com aquara. Começou a fazer um escândalo. Aí quando a mulher disse, não, minha senhora se acalma que a senhora não paga não. Aí ela ficou contente. Por que, velho? Aí ela achou o sistema beleza. Tem razão. Olha aí a porta. Agora é legal de filmar agora. Mas não é chato de terra. Mas nesse balanceiro, pô! Ele tá rocha! Ainda bem que a cama tem estabilizadora aqui. Nesse balanceiro, pô! Ih! Você vai subir, né? Não! Não! Esse looping deve ter um looping. Como é, não? Isso que muda, pô! O looping! Tem um looping, Lenê! É looping! O looping! O looping assim, ó! Uhul! Tu vai, pessoal! Tu vai fazer um looping! Eita, pô! O guia tá completamente na frente? Olha aí! Vou guiar vocês. Tá aqui pra frente a areia, hein? Igual essa. E do lado, essa é pior. É mato. Pior? É a areia bólica. É um homem experiente. Ir pra trás é mato. Pra frente, pro outro lado é mato. Pra frente é areia. Não, aí vai acabar o mato também. Mas é só um deserto, mano. Eita, meu irmão! Não vai ter mais nada de mato. Meu irmão, tô com medo, mano. Tô com medo, mano. Olha, o pessoal só que levou na... Balança nessa, pô! Olha, o cara tá de moto! Vai! 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 Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Chegamos em Jerico Aquaro. Muito boa viagem, confortávelíssimo. O atendimento de bordo foi mais ou menos. Não teve nem os povos de doce. Não teve nem Coca-Cola. O atendimento de bordo foi mais ou menos. O atendimento de bordo foi mais ou menos. ela queria que ele tenha funcionado é só de enfeite olha esse buguei rapaz olha esse buguei limousine limousine olha o buguei olha o buguei não mas o buguei tem que ver tem que ver também. Vou entender o pôr do sol. Falar do pôr do sol de Jericoacoara, estou aqui admirando. O pôr do sol aqui, espera do almoço. Será que ele não vem? Vai lá reclamar, vai. Olha o pôr do sol. Olha o pôr do sol. Olha o coragem. O que foi pai? O que foi pai? O que foi pai? Nada. Acabamos de almoçar, que virou mais para a janta. Nós estamos indo para a praia, nessa hora da noite aqui, que é assim Três horas, isso ali descurece muito rápido Estamos indo lá na praia mesmo assim, porque eu queria muito ir na praia hoje, vamos lá Cuidado, é um almoço, né Feirinha aqui na noite aqui Um beijo pra caramba esse negócio Arrastando aqui, pensei que era na feirinha, mas na verdade era um bar aqui, sabe que bebida alcoólica Fiquei na feirinha, antes de apesar de nada, era um bar, né A irmã curtiu a nossa foto, é porque ela está viva É uau Acabou, me chamou, tu foi, né É, me chamou, bora tu foi, pra gente Aí, a praia Já está na hora, já está na hora de virar Não acho que eu estou saindo da rua Vai entrar no mar Olha aí, como é que está a água Não vai entrar não Não, não Geladinha Está esquisito o chão É tipo uns bichinhos dentro da água aqui, estranho, está escuro, ó Tá, pô É, rapaz, que eu amo muito aqui de Jericoacoara O chão é todo de areia de praia E a gente está dormindo um pouquinho longe no hotel da gente, mas Vou ficar por aqui mesmo pra essa noite aqui Vamos curtir pro canal aqui, parece ser muito bacana E a gente se vê mais tarde, falou, tchau Tchau Tchau